O governador passou pelas delegacias de repressão a furto e roubo de veículos, de investigações criminais, de repressão a narcóticos e de homicídios. E disse que vai cobrar ainda mais agilidade na resolução de inúmeros casos. Nós precisamos de dar celeridade a esses fatos. Nós não podemos aguardar uma tramitação lenta e morosa, onde a sociedade não vê o resultado. Este é que é o importante de nós darmos continuidade ao que esses homens e mulheres estão fazendo. E eles precisam de mostrar também para a sociedade o que causou a prisão dessas pessoas. Os números são de janeiro a setembro de 2020, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os homicídios caíram 14,16%. Latrocínios, que é o roubo seguido de morte, reduziram 27,08%. Os casos de lesão corporal seguida de morte tiveram redução de 11,11%. Já os roubos de veículos diminuíram 41,41%. Roubo de carga, 41,84%. Roubo a pessoas, 33,66%. Há residências, 28,54%. Roubo a comércio, redução de 26,09%. E a propriedade rural, 42,40%. Eu tenho falado muito que as polícias do estado têm esgotado, interromperam essa liberdade que os traficantes e que demais criminosos tinham aqui no estado. Outro dado que se destaca é a quantidade de roubo a bancos. Nos últimos 17 meses, nenhuma ocorrência foi registrada. Sendo assim, no comparativo com o ano passado, a redução foi de 100%. Ao invés da nossa Polícia Civil estar arquivando o problema, ele está, pelo contrário, ampliando a sua capacidade de investigação. Não tem mais crime no estado de Goiás que não tenha hoje uma ação direta com resultado e, ao mesmo tempo, com esclarecimento de como ou quem provocou aquele crime. Obrigado. Obrigado. Obrigado.